O Cabeça de Político recebe hoje o deputado federal Décio Lima, do PT. Ele é o presidente estadual do partido, ele foi prefeito de Blumenau duas vezes, ele está no terceiro mandato como deputado federal e é o pré-candidato do partido ao governo do Estado. Ele se impôs uma missão muito interessante, ele disse que ia tirar o PT do isolamento de Santa Catarina. A gente vai ver como é que ele vai tentar conseguir fazer isso. O deputado Décio Lima, desde que o senhor assumiu a presença do PT de Santa Catarina, o senhor disse que o seu objetivo é tirar o partido do isolamento. Como é que o senhor pretende fazer isso? Bom, primeiro nós tivemos a tarefa, que eu diria até Hercúlia, de construir um processo que unificasse o partido. E esse acontecimento já se materializou. O segundo momento é tirar o partido do isolamento. Para isso nós precisamos ter a capacidade de construção de um conteúdo que possa ser atrativo, sobretudo para as eleições do ano que vem. O PT teve candidato a governador em 2006, depois de se recusar a integrar a gestão do Luiz Henrique. Teve candidato em 2010, quando podia ter composto com a Angela Min, do PP. Teve candidato em 2014, quando o senador Luiz Henrique defendia que entrasse na aliança governista. Essa tentativa de sair do isolamento, ela não vem com um tempo de atraso? O que ocorreu nesse período que você traz as narrativas foi justamente a falta de compreensão clara nossa de que nós tínhamos que nos aglutinar com os setores que poderiam se aproximar de nós nesses momentos históricos. O PT errou nesses três momentos? Eu acho que o PT errou na medida que ele não teve a clara compreensão de que ele poderia ser protagonista da história de Santa Catarina. O PT errou quando ele apenas se afirmou como uma presença no cenário político de Santa Catarina e não criaram uma expectativa que pudesse estar na governança do nosso Estado. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que o PT vem apontando esse processo como golpe. Fazer alianças com esses partidos que o senhor fala para sair do isolamento pode significar se aliar aos golpistas. Como isso pode ser explicado pela sociedade? Bom, primeiro que foi um golpe, porque a presidenta Dilma foi retirada do poder sem a argumentação jurídica convincente. Ou seja, não se retira nem prefeitos nem governadores do poder por aquilo que chamaram de pedaladas fiscais. Aliás, isso tem sido uma prática e um costume. Eu penso que o cenário de Santa Catarina, em razão de nós estarmos terminando um ciclo da história, nós temos que pensar Santa Catarina com os catarinenses, com o povo de Santa Catarina. Eu não vejo nenhum problema de nós nos aglutinarmos a setores que tiveram uma posição em nível nacional, mas de que aqui podem comungar conosco um sonho diferente, um sonho de conteúdo, para que a gente possa construir um processo esperançoso para o povo catarinense. O Mensalão e o Petrolão, como ficaram conhecidos esses dois escândalos, tiveram um forte impacto eleitoral, especialmente aqui em Santa Catarina. O PT já fez uma autocrítica sobre a eventual participação nesses esquemas ou ele está se conformando com a ideia de ser uma vítima da mídia e da justiça nesses casos? Não, o PT acha que a corrupção deve ser apurada. Agora, é bem verdade que o PT foi o grande protagonista de combater a corrupção. Fomos nós que criamos a Controladoria Geral da República, fomos nós que impulsionamos o Ministério Público, a Polícia Federal, inclusive com os concursos para aumentar os seus efetivos. somos nós que sempre tivemos protagonismo no combate efetivo da corrupção. E por isso nós entendemos que o Brasil precisa passar a limpo em todos os momentos, doer a quem doer. Agora, o que há em curso, e isso nos deixa triste, é um processo seletivo. Nós estamos vendo um judiciário seletivo, nós estamos vendo corruptos soltos, nós estamos vendo pessoas sem ter a mesma atitude por parte das instituições, porque não são do PT. Foi um erro aquele apoio mútuo Dilma Colombo em 2014? Se nós analisarmos esse acontecimento para a época, ele também foi importante. Foi importante para Santa Catarina, foi importante para a própria eleição, da continuidade do projeto nacional. Então, eu não trabalho com essa visão, com retrovisor olhando o passado. O senhor não acha que Santa Catarina seja o estado mais antipetista do Brasil? Eu não concordo com isso. Não concordo com isso e não concordo também com a afirmação de que Santa Catarina é conservadora. Se Santa Catarina fosse conservadora, não teria me dado a honra de ser prefeito de Blumenau por duas eleições, de ter tido o Carlito, prefeito de Joinvilho, o Décio Góes em Criciúma, o Jair Sulima em Rio do Sul, o Celso Suzuki em Gaspar, Sareta em Concórdia, Fritz e Pedro Kizá em Chapecó e tantas outras cidades, Araranguá, cidades que nós governamos nesse espaço da democracia, da vida democrática do nosso estado, nesses 37 anos de conquista das liberdades democráticas. O que ocorreu é que nós, isso temos que reconhecer, não tivemos capacidade em nível estadual de fazer um processo aglutinativo, sobretudo de conteúdo que possa empolgar o povo de Santa Catarina. E, além disso, a clara visão que hoje o povo catarinense está tendo. Quer dizer, quem é que é responsável hoje pelo aumento da gasolina, que é uma crueldade contra o brasileiro e o catarinense? Quem é que é hoje responsável por ter levado um bujão de gás a 75 reais as condições de vida que nós estamos vendo? Não é o PT. Quando tiraram o PT do poder era justamente para dizer que isso tudo ia melhorar. Então, há um mundo real que o povo catarinense está percebendo nesse momento. A ameaça que nós estamos tendo aos empregos da gente catarinense. Efeito ainda das políticas conduzidas no segundo mandato da Dilma? Como se ela, a Dilma, termina um governo quase com pleno emprego no seu primeiro mandato, com uma taxa de desemprego de 4,3%, no mesmo momento que os Estados Unidos convivia com taxa acima de 10%, a Espanha com 22%, a Grécia quebrada, o mundo não se encontrava no processo de economia globalizada e nós vivíamos aqui em um país fora do mapa da fome e da miséria. Não havia sinais de crise subestimados ou camuflados naquele momento? Havia sinais de crise, não camuflados, mas crise que estavam acontecendo no mundo diante do processo de globalização. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil? Eles tiraram o povo e colocaram o mercado financeiro. Agora, para encerrar, deputado, eu cito duas personalidades da política e o senhor tem que escolher uma delas e dizer por quê. Puxa, Lula. Vai começar leve. A mim ou o Luiz Henrique? Acho que os dois foram importantes. Eu não posso... Os dois foram importantes para a história do nosso Estado. Lula ou Dilma? Lula. Sem dúvida. Embora, entendo que a Dilma também cumpriu um papel importante para a história, justamente na expressão do gênero da mulher. Foi a primeira mulher a ser presidenta da República, mas nesse momento, não tenho dúvida, eu fico com o Lula. Maravilha. Obrigada, deputado. Um prazer tê-lo aqui no Cabeça de Política. Até a próxima vez. Eu que agradeço, Pia. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.